Eita, eita, tem que ser um creeper maldito, não, não vem aqui não filhinho, ai correu, ok, vai pra lá, vai pra lá, sai daqui E aí pessoal, aqui é Pumpkin trazendo pra vocês mais um episódio de Zoopark E dessa vez eu quero mostrar pra vocês um animal que eu domestiquei, eu falei que ia trazer ele pra cá Que é esse dálmata aqui, que é o Mike, que vai ser um dos nossos mascotes agora E também eu domestiquei as jacuatiricas que estavam fazendo bagunça, que eu domestiquei uma Que é a Chica, que é essa gatinha siamesa aqui, bem fofinha E eles vão ser os meus ajudantes, eles vão me acompanhar aqui nas minhas aventuras por este parque Como vocês podem ter observado também, eu modifiquei aqui o muro do lado de fora Eu deixei um pouco diferente, eu acho que ficou melhor assim O outro estava meio esquisito, por isso que eu quis mudar, né, eu falei que ia mudar Eu fiz aqui por fora também, ainda falta fazer boa parte, porque vai ser um parque gigante Deixa eu mostrar pra vocês o que eu modifiquei aqui dentro Eu tinha colocado no começo o Aquiles nesse cercado aqui Eu vou tirar esse cercado, vou quebrar tudo isso daqui Eu vou fazer muito mais muro pra lá Vou escavar tudo, aquela parede de terra Inclusive eu já escavei um pouco aqui Esse negócio aqui de pássaros eu achei que ficou legal Mas eu quero fazer um maior Mas por enquanto eu vou deixar eles aqui pra eles não fugirem, tá? E eu coloquei o Aquiles aqui, né, nessa nova gradezinha que vocês estão vendo E ficou num espacinho menor Mas eu acho que ficou mais bonitinho e mais legalzinho deixar eles ali Eu coloquei o Jubileu aqui, inclusive eu acho que eu esqueci de pegar a plaquinha dele Pra gente poder colocar o nome aqui, senão eu posso acabar esquecendo o nome dele Porque eu vou domesticar muitos animais ainda Acho que eu vou fazer uma placa agora Que daí a gente já consegue fazer uma plaquinha assim, né Pra colocar ali, ó, identificar Eu coloquei embaixo no outro, né Vou colocar Jubileu Pronto, Jubileu Agora tá com o nome certinho Eu usei... Creeper! Meu Deus E agora? Tô com medo que ele exploda todas as coisas Ficou engraçado que ele saiu correndo ali pra nada Achei bem estranho Eu usei aquela nossa etiqueta que eu achei Naquele baú que tinha colocado dentro dessa caverna Eu tinha encontrado um baú aqui num outro episódio Não lembro qual foi E eu acabei pegando uma etiqueta E eu usei pra nomear aqui a nossa chiquinha, né Pra ela ficar mais bonitinha E o objetivo do vídeo de hoje É a gente fazer mais mureta E colocar mais espaço aqui, né Pra colocar mais animais Eu tô pensando também Em domesticar aquela cobra Que eu tinha falado Que era uma naja Eu coloquei ela em algum lugar Não tô lembrado agora Mas eu vou pegar ela depois E colocar ela no espaço Eu acho que eu vou fazer, sei lá Um cercadinho pra aquele lado lá Pertinho do Aquiles e do Jubileu Onde eu vou poder colocar ela Que vai ficar muito mais legal Eu queria tirar essas cobras daqui, ó Que vocês tão vendo ali Que eu acho que não ficou legal Eu também modifiquei aqui Botei o Pernalonga com a Lola Eu não sei porque eles não tão se reproduzindo Pelo que eu pesquisei Só de os dois ficarem juntos ali Eles já fazem filhotinhos Mas eu vou tentar Ver se eu encontro cenoura Pra gente poder tá fazendo filhotinhos de coelho Que eu acho muito mais fofinho Ah, e uma coisa que eu queria Tá mostrando que eu já ia esquecendo Vou ter que deixar a Chica aqui E o Mike também Vou botar ele pra sentar, né Ele é um cãozinho muito bom Ele é um cãozinho muito treinado Já sei E eu vou mostrar agora Que eu... Eita Não, eu não acredito Já tem de novo aqui Cadê? Cadê? Ela tava aqui agora há pouco Que é uma ararinha cinza Eu fiz um filhotinho de ararinha cinza É filhote de uma dessas aqui E eu fiz outra arara vermelha A arara azul tá sumida Cadê? Ah, tá aqui naquele canto Cadê a ararinha cinza? Eu ia mostrar pra vocês Ela sumiu Ela tinha aparecido Não sei se vocês viram aqui Mas na hora que eu entrei Ela tava aqui perto Ah, tá lá, ó Deixa eu mostrar aqui É filhotinha ainda Tá, pequenininha É a coisinha mais fofinha Que vocês já podem ver aqui E ela tá crescendo ainda Quando ela crescer Eu vou dar um nome pra ela Na verdade eu nem dei nome Pra as araras ainda Mas eu vou dar nome pra elas Mas eu preciso de muita etiqueta E é muito difícil achar etiqueta Mas cada vez que eu achar uma etiqueta Eu vou colocar um nomezinho ali Pra ficar mais bonitinho pra vocês Eu também quero tá Quebrando tudo isso aqui Só que eu tô com medo de quebrar Mas acho que eles não vão escapar Se eu quebrar aqui Pra gente poder já melhorar um pouco Eu tinha pego esses tijolos do Nether Eu vou guardar eles Porque a gente pode precisar Pra fazer alguma outra coisa, né Eu não tenho certeza agora Mas eu acho que eu vou fazer Algumas modificações aqui Usando esse tijolo do Nether Que é muito mais legal E eu acabei de perder minha picareta Não Ainda bem que eu tenho ferro suficiente aqui Vamos fazer um machadinho novo aqui Hum... Ok Prontinho Agora a gente já tem o nosso machadinho Cara, tem muita... Eu desperdicei muita madeira aqui Vou ver se eu consigo quebrar mais E o bom é que O que eu tô fazendo aqui Dá pra gente aproveitar essa cerca E usar nas outras... Nas novas jaulas Que eu vou fazer, né Quebrar mais um pouco Ah, acho que tá bom por enquanto É só pra... Só pra gente poder... Dar mais espaço aqui, né Ó, eu vou usar assim Eu tô fazendo assim Cadê... Ó, eu tô fazendo quatro De folhas De carvalho, né São quatro de altura também Não, é São quatro de altura E aí eu tô colocando esses tijolos aqui Que fica bem legal É, fica bem mais enfeitado Vamos fechar essa parte aqui Eu acho que eu vou colocar as cobras Nesse lado aqui mesmo Eita Vou colocar as cobras aqui Mas eu preciso fazer um pouco mais Pro lado ainda São quatro, né A gente precisa pegar a pá aqui Pra poder cavar um pouco mais pra lá Pra dar mais espaço, né Um, dois Três Quatro Cinco Acho que tá bom Deixa eu ver Acho que aqui já cabe alguma coisa Eu vou deixar isso aqui por enquanto Porque eu posso acabar usando, né Isso aqui Mas tudo bem Tirar isso aqui Eu tava pensando também em colocar tijolo normal Aquele tijolo laranja Pra gente poder fazer uma estradinha Que vem daqui e tal Pra ficar mais organizadinho Mas ainda não fiz Eita 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 Tem que ser um creeper maldito Não Não vem aqui não, filhinho Ai, correu Ok Vai pra lá Vai pra lá Sai daqui Deixa eu entrar aqui Não, não vem aqui não Não vem O engraçado é que ele não Ele acho que não tá me enxergando Eu acho que eu tô invisível pra ele Eita Zumbi onde? Ah Eu acho que o Mike matou o zumbi Ou ele morreu queimado, né O ruim é que eu não posso deixar a Chica parada num lugar só Porque depois eu não consigo mais Chamar ela pra lá vir, né Vamos, vem Vem, Mike Vem me ajudar aqui Será que saiu uma galinha se atacar aqui? Não Onde que eu posso colocar? Eu vou colocar naquele canto lá mesmo As cobras, né Deixa eu colocar aqui Eu vou fazer um espacinho Pode ser aqui mesmo Deixa eu contar quanto Quanto de espaço que tem aqui Uma coisa que eu queria fazer É a fita Deixa eu pegar a fita Fita Aqui, ó Essa fita métrica Deixa eu ver como é que faz o rolo Eu preciso de Corante amarelo Não tem corante amarelo Não achei flor amarelo ainda Mas é bom pra gente poder medir, né Pra saber também o tamanho, certo? Eu fiz até um tutorial de bibliocraft Onde eu ensino a usar essa fita métrica Que é bem legal Mas vamos contar aqui na mão mesmo Porque vai demorar muito pra fazer São cinco Deixa eu botar cinco aqui Eu coloquei três, né Vamos colocar mais duas Quanto de largura que eu fiz? Eu tenho que fazer igual Ah, são três de cada lado Deixa dois de espaço e três, tá São três aqui Deixa dois de espaço E coloca mais três aqui Ó, ficou legal É, eu vou quebrar essa parte aqui também Pra não me atrapalhar aqui depois Não enxergo mais nada Pronto Falta pouco Eu não vou tirar tudo Porque lá daquele lado Na parte de cima Não sei se vocês viram O forrinho dele é de madeira Deixa eu mostrar aqui, ó Tá vendo ali, ó Esse tipo de madeira Então eu vou deixar mesmo Só vou colocar a borda aqui Acho que é nessa altura Mais ou menos aqui que eu coloquei Tá bom assim E aqui Eu vou fazer Todo um contorno aqui Com esse nosso tijolo Eu acho que não vai ter tijolo suficiente Eu vou ver se eu consigo fazer mais Eu tinha colocado Acho que eu tinha colocado Umas pedras pra derreter Eu vou usar essas pedrinhas Que eu tinha feito E acabou o tijolo Vamos lá pegar mais tijolo Pra gente poder Fechar ali E já colocar as cobrinhas Todos nos lugarzinhos dela Eita Aquele creeper não sai dali Eu tô assustada já Onde é que era mesmo Que eu tinha colocado? Não lembro agora Eu só peguei um tijolo do Nether Ah, eu não tirei tudo E chuva Eu acho que eu vou tirar essa chuva Porque vai fazer muito barulho Ai, Pumpkin Não acredito Tá fazendo shit Gente A chuva é muito barulhenta Não, eu já sei Eu vou fazer o seguinte Eu vou tirar o som Pra ninguém me chamar de hack Aqui, né E ficar colocando código Vou tirar o som da chuva Porque a chuva atrapalha demais Fica um barulho horrível Ah, eu também tava querendo fazer A nossa backpack E acabei esquecendo de fazer ela A gente precisa encontrar a linha Vou matar umas aranhas Pra fazer a backpack Pra gente começar a guardar os ovos Todos aqui e tal O que eu ia fazer mesmo? Que eu já esqueci Ah, tá Eu ia pegar tijolo, né Deixa eu ver se eu derrete pedra aqui Não Aqui, ó Tem bastante pedra Ok Vou fazer os tijolinhos Tá, já tem suficiente aqui pra gente Vem cá, Mike Vem me dar uma força aqui O bom é que os cachorros do 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 Dog Style, né Eles são muito bons Pra defender Eles são iguais os lobos Só que eles defendem bem melhor Ah, eu tenho que fazer a casa dele também Nossa, eu tenho que fazer a casa do Mike Porque se ele morrer Ele não volta mais, né Isso é ruim Ah, tem bastante madeira Que eu fiz aqui também Aí a gente já fecha certinho aqui Prontinho Aí Agora eu vou poder colocar Ah, não Ainda não dá pra colocar as cobras Porque eu preciso fechar Toda essa parte aqui Nossa, tem muita cerca Não lembrava que eu tinha feito tanta cerca assim Mas é porque o espaço que eu tinha colocado aqui Era bem grande também, né Agora a gente já pode fechar aqui tudo E também colocar as nossas cobrinhas Eita Escutei Escutei o Enderman Ele não vai me atacar aqui Não vai me atacar Eu tô colocando a cerca tudo errada Vamos quebrar essa cerquinha aqui Que a gente já coloca as nossas cobrinhas Muito fofinhas aqui Pode quebrar essa aqui também Eu tenho Eu tenho Não, não tem Eu achei que eu tinha a porta guardada aqui Ah, eu vou fazer a porta nova mesmo Não tem problema Vou usar essas portas depois Colocar uma porta Eu coloquei pra fora ou coloquei pra dentro? Acho que eu coloquei pra dentro É, pra dentro é melhor Porque é mais difícil elas fugirem Ah, mas tem um problema Peraí que eu vou fechar esse problema Agora Vou colocar aqui, ó Vai ficar meio estranho Mas é porque elas podem acabar fugindo, né? Porque elas se enroscam nas coisas E eu tenho medo Vou pegar cobrinha por cobrinha aqui Eu vou até deixar o Mike parado aqui no cantinho dele Porque eu não quero que ele ataque elas, né? A Chica também A Chica, a Chica não vai atacar Porque ela é meio Vamos ver se ela não vai Ela não levou dano Vou botar ela aqui dentro Por favor, não foge Cadê? Ah tá Levei um susto Acho que ela tinha fugido Ó, tá vendo? Elas se enroscam no teto E é meio perigoso dela escapar Mas ok Vamos pegar outra aqui Que eu deixei aí o negócio aberto Essas cobrinhas Elas não crescem muito Não sei se vocês estão percebendo Elas não crescem Elas estão pequenas Desde a primeira vez Que eu coloquei elas aqui O ovo da Naja Eu vou já ir pegando ele Vamos lá pegar o ovo da Naja E cai Ah, esse aqui Vou colocar a Naja Eu quero ver Eu vou mostrar pra vocês Ela nascendo, né? Que é legal Eu nunca mostrei Nenhum bichinho nascendo aqui Vamos colocar No ventinho dela Vou colocar ela bem nesse canto Pra não ter problema De ela nascer com dano Pronto Agora eu vou ficar aqui Do lado de fora E vamos dar uma esperadinha aí E quem sabe ela já nasça aqui certinho Enquanto isso eu já vou quebrando isso aqui, né? Pra economizar tempo E também espaço O que vocês acham? Será que eu devo colocar um nome Sei lá De macho ou de fêmea? Acho que eu vou colocar Nome de fêmea Porque a gente não tem muito Muita fêmea aqui, né? Os outros dois que eu coloquei Que é o Slash E eu esqueci o nome do outro Eu vou colocar Sei lá Lembrei o nome agora Eu vou colocar Medusa Medusa Eu não sei se é assim que se escreve Vou colocar com Z Talvez eu tenha escrito errado Mas depois eu arrumo Medusa Eu acho que é com S Mas ok Pronto, gente A gente já tem a nossa Naja Medusa Mas ela ainda não tá Com aquela coisinha Que fica na cabeça Porque ela é filhote Mas quando ela crescer Provavelmente ela vai ter Aquela coisinha bem legal Que fica na cabecinha dela Não foge Najinha Najinha Não, não, não Fica aí Eu vou pegar também E fazer Uma outra coisinha Que eu queria fazer aqui Vem cá O meu amiguinho Mike Cadê Cadê a Chica? Não, não Não vou te deixar pra trás Chica Pode vir Eu quero fazer também A casa dele, né Mas eu não sei onde eu vou poder colocar essa casa Deixa eu ver como é que faz Ah, melhor eu entrar aqui pra dentro Ai, tem esqueleto vindo O Mike vai ficar ali Ali na chuva mesmo Porque eu tenho que fazer A casinha dele Como é que faz a casa? House Acho que tá aqui a casinha Bom, a casinha pode ser feita com qualquer madeira E ela é feita com osso E eu acho que eu não tenho mais osso É osso ou tigela? Tigela eu tenho Osso Ah, tem Tem osso sim Nossa, tem 15 osso Dá pra fazer uma casinha tranquila aqui Guardar esse tijolo Porque eu não quero que me atrapalhe aqui Vamos fazer Como é que era mesmo? A casinha era feita com essa madeira Eu vou usar a madeira da própria jungle mesmo Não tem problema Eu acho que eu fiz ao contrário É assim Aí eu coloco um ossinho em cima E uma tigela embaixo Pronto Agora a gente já tem a casinha do Mike Vamos escolher um lugar legal pra colocar ele Eita Eita Isso, Mike Acaba com ele Aê Isso que é o bom Eu vou colocar Hum Deixa eu pensar um lugar estratégico aqui Eu vou colocar aqui mesmo Não, não vai ficar feio aqui Eu vou colocar aqui embaixo mesmo Vou colocar aqui, ó Pronto Essa é a nova casa do Mike Toda vez que ele morrer E que ele ficar doente Ele vem direto pra cá Agora eu preciso da ajuda do Mike Pra gente poder matar as aranhas, né? O episódio de hoje vai ser um pouco mais longo Porque eu quero fazer bastante coisa Porque nos outros episódios estavam muito curtos Não dá pra fazer tempo de fazer quase nada Nossa, que isso Uma ordem de esqueleto Caramba Mas ainda bem que eu tô com a ajuda do Mike Que ele me ajuda a matar os esqueletos todos Ai, ai Não, não Eu não vou conseguir Tá difícil Cara, ele é muito rápido Pera, eu vou conseguir atravessar por aqui por fora É mais fácil de pegar ele Ó Eita Parou a chuva aqui É porque eu tô no deserto Ih, eu não tenho comida Eu tenho que pegar comida depois Eu acho que eu vou morrer Olha o Mike atacando Não tem problema se ele morrer, tá? Mas ele vai matar Não mata não Ih, vai daqui Morre Ó, não tem problema se o Mike morrer Porque ele se regenera Quando ele volta pra casinha dele, tá? Bom que a gente já pega o osso Mas eu quero matar as aranhas, cara Porque eu preciso fazer a nossa A nossa mochila Pronto Peguei mais ossinho pra gente Vamos ver se eu encontro aranhas por aqui Se eu não me engano Tem bastante aranha lá em cima do morro Eu vou ver se eu chego lá em cima Porque a gente já consegue a nossa linha Que eu não tenho nada de linha Eu gastei ela pra fazer o outro item Pra gente poder fazer a nossa backpack aqui Eu tenho blocos aqui? Eu tenho blocos de terra Mais fácil, né? Vamos subir Cadê o Mike? Ah, tá vindo Lerdo Esse é lerdo Dependendo do tamanho do cachorro Eles podem ser mais devagar pra andar Mas o que? Achei, ó Sabia que tinha aranha aqui em cima Sempre tem Provavelmente eu vou morrer Mas ok Nossa Tanta coisa pra me dar Ela me deu olho Vamos jogar esse olho fora? Eu vou jogar o graveto Pronto Eu consegui duas linhas Mas eu quero pegar mais Nossa, tem muito esqueleto aqui Eu tô morrendo da fome Provavelmente eu vou morrer aqui em cima Mas eu quero muito achar mais aranhas Eita Não! Ô Mike Não faz isso comigo, cara Tá lá levando dano Não Creeper, não Tô levando dano Nesse cacto aqui Eita Que travada Ó o ursinho lá em pé Queria muito domesticar o urso Mas eu descobri que não dá pra domesticar o urso Na versão 1.8.9 E eu acabei me enganando Ei Olha lá Tem Não Foi Opa Mais redstone pra gente Esse aqui é o fantasma do meu creator Se eu não me engano E também tem um Um escorpião aqui É bom porque Nossa Eu vou morrer, cara É bom a gente poder pegar o ovo dele e domesticar Mas infelizmente não deu Mas aqui tem muito É... Dropa muito, né? Dropa não Spawn, né? Muito escorpião E aí vai ser bem melhor pra gente Bom, pessoal Vou encontrar mais aranhas por aqui Vou pegar mais linha Pra gente finalmente fazer as nossas mochilas Pra sair pelo mundo afora Pra encontrar muito mais animais Bem legais pra gente estar domesticando aqui Mas por enquanto O vídeo de hoje já tá chegando ao fim Então se você gostou desse vídeo Já deixa um like E não esqueça de se inscrever no canal E ativar as notificações Assim você não vai perder nenhum vídeo E já me segue aí nas redes sociais Que vão estar na descrição E se inscreve no canal dos meus amigos Que vão estar aí embaixo E também na família quadrada Que agora eu faço parte de uma família Então eu vou ficando por aqui Até a próxima Tchau Tchau